Esse menino falou que o sonho dele é ser contratado da Globo, que ele diz que ele tá pronto pra fazer as chamadas da rede da Globo, vai. Copa do Mundo FIFA 2014 na Globo. Oferecimento... Se ele falasse... Se ele falasse Coca-Cola, eu ia meter um soco na cara. Esse daqui...